Bem cedo, os ciclistas começaram a chegar no Parque de Exposições de Mariópolis. Na programação, o café da manhã é reforçado para os atletas aguentarem o trajeto. O nosso intuito é levar todos esses ciclistas a conhecer as propriedades que produzem uva. Então, para a festa em si, vem a família junto, gira na alimentação, gira no comércio, gira em tudo na nossa festa. Então vai ser ótimo para a movimentação da festa. Muita gente chegou aqui no Parque de Exposições de Mariópolis antes das 7 horas para a largada às 8 horas. O que significa levantar muito cedo. Mas teve gente que levantou nas primeiras horas de madrugada para estar aqui. O quarteto, denominado Os Bigodes, veio de Francisco Beltrão pedalando e chegou antes das 7 da manhã. Lá para cá foi só para um aquecimento. Brincadeira. E agora nós vamos fazer os 45 e daí vamos retornar pedalando também. E não dá que busca tanta energia assim? Ah, no dia a dia, treinamento, né, no trabalho. Para eles, não tem tempo feio. O Alceu é vendedor e onde vai, pratica o ciclismo. Carrega no carro, viajo a vez da mil por semana de viagem, mas eu faço aí uns 100 a 200 de bike também. Chega no hotel e pega a bicicleta. Isso, sai pedalar. Conquisei vários amigos, vários clientes já no caminho também de bike. É um prazer de pedalar com esses dois homens, boas pessoas. Um pouquinho mais jovem que eles, mas nem tanto também. Mas então a gente acaba se enturmando e acaba gostando de pedalar com eles. Exatamente às 8 horas da manhã foi dada a largada. Mais de 400 ciclistas deixaram o parque de exposições de Mariópolis. Tanta gente que foram quase 5 minutos de ciclistas deixando o local. Depois, eles ganharam as ruas, o asfalto, as estradas com calçamento e as estradas de chão. Teve família que foi unida para o passeio de bike. Foram dois trajetos de 23 e 45 quilômetros. Com o apoio do helicóptero da VMT Construtora, o cinegrafista Paulo Tessaro registrou imagens aéreas. Os ciclistas passaram pelas propriedades rurais onde se cultiva a uva. A Rota dos Parreirais e Araucárias. O projeto Rota das Araucárias vai ter mais seis etapas. Clevelândia, Palmas, Abelardo Luz, Pato Branco, Beltrão e Chopinzinho. A tensão do circuito nasceu do interesse de a gente estar unindo os ciclistas do sudoeste do Paraná em prol da bike e desse esporte. Que ele, além de trazer muita saúde, é um esporte sustentável. Que é o caminho para o futuro, que hoje na nossa região já é uma realidade.